Hoje eu não teria condições de fazer uma crítica se vem mais educando ou deseducando. Eu não gostaria de me ater a isso. Mas ela pode colaborar, sim, passando, transmitindo valores de família, sabe? Como também ela pode deseducar, trazendo cenas de violência, porque muitas vezes os jovens se espelham nesses artistas. Então pode haver um rejeito de sexualidade precoce dessa menina aiada, que vem cenas de sexo praticamente explícito e copiam, acham que isso é normal. E acabam perdendo seus valores.